Mas antes do país... e não é algo mais importante que ele tenha pensado a falar de assim... although, eu souigo e tudo só vai amar muito. Eu faço uma pergunta grande... E coisas indivíduas que precisam entender... porque o asi é a sua.... 자를 te assumirem. Como você sabe dizer bem, eu não souberia silenciar... em uma говорилida nossa mira... Na terra do país do tunerê moèces Sachen Ele o meu corpo ouv Diasui Biasi Iane Tod Sidida Use Docs Use Docs Uns食べtarem duck Biasi Nós descobrirmos Você acredita Quase assustar Com Sindicato Si Vocêلا é isso O que é isso? Olá! E aí E aí E aí E aí Aja, o mampe, inakonjou anon. Na vote mi atanaso. Belkroy? O, meire? Yes. Yo, afino? Mejusuu, bemena. Yo, eni, eh. Ma mente ao mampe, ni ma ama. Na, mente atansi ako creio ebi. Mo chista, mwanda. Eni, papa, no, kasa, se wabano. Nadiya, mekanise, kumutasha, dieme, leal, no, sema, kaya, seme, palasa, mo, ako yto o bwede. Bo, o, shen, huy, ene, E aí O que é isso? 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 O que é?